É o seguinte rapaziada, você sabia que pode ganhar dinheiro com esporte, jogos ou até mesmo Fórmula 1? Hehe meus amigos, é isso mesmo, na 1xbet tem a linha mais ampla e as melhores probabilidades de pagamentos rápidos meu irmão. E não se esqueça rapaziada que além das disciplinas esportivas clássicas, ela também tem uma linha mais ampla para jogos, como no caso CS, Dota ou Overwatch. E é isso rapaziada, tá esperando o que meu irmão? Se você se interessou, acesse o link fixado no comentário e comece a ganhar com meu código promocional de bônus. Demorou? Tamo junto, é nóis! Fala rapaziada, suave, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu sobrevivi 100 dias no Hardcore na 1.19. Eu basicamente instalei um datapack onde ele vai adicionar diversos biomas que deixam nossa aventura um pouco mais interessante. Mas antes rapaziada, reza a lenda de quem deixar o like e se inscrever no canal, vai acordar no outro dia com um pack de diamantes debaixo do travesseiro. É isso rapaziada, tamo junto, é nóis! Belezinha rapaziada, 100 dias no Hardcore, meu irmão já faz um tempão que eu não jogava como Steve, já tava com saudade de ser uma pessoa normal aqui no jogo. Como de costume, a primeira coisa que eu fiz aqui no jogo foi coletar um bocadinho de madeira. Meu irmão, na moral, bem que a Mojang podia adicionar vários biomas desse estilo, velho, ficaria muito top. Em seguida eu craftei nossa primeira picareta de madeira, aproveitei pra coletar um bocadinho de pedregulho, consegui craftar algumas ferramentas de pedregulho. Encontrei uma torre do Pili, só que eu só tava na larica. Ainda bem que tinha alguns salmões aqui do lado. Cê tá ligado, né mano? Quem que não gosta de salmão empanado? Logo depois eu acabei encontrando um novo deserto e velho, ele tá muito bacana, mano. Quem dera, meu irmão, quem dera a Mojang que adicionasse esses biomas novos futuramente, velho. Meu Deus do céu, ia ser uma loucura. Continuei a minha exploração por esses biomas, só que tinha um pequeno detalhe, rapaziada. Tava escurecendo e até agora eu não achei nenhuma alma viva, nenhum animal, nada. Retiro o que eu disse, rapaziada. Acabei de achar um pouquinho de alimento. Ah, achei vocês, né? Pensaram que vocês iam conseguir se esconder do nó. Vem com o papai. Ah, ufa. A mimir. No dia seguinte, meus amigos, eu fui à procura de alguns ferros. Porque, na moral, eu só tava pra dar gaita, mano. Qualquer perdinho de algum mob já era. Coletei um pouquinho de carvão. Rapaziada, em seguida eu tive que entrar no deserto, porque eu não tava encontrando ferro naquele local que eu estava. Porque, meu irmão, na moral, não sei se é impressão minha, mas ferro nessa versão tá muito escasso, velho. Belezinha, encontrei aqui nossos primeiros ferros e só tinha dois. Meu irmão, eu vou levar essas plantinhas, porque eu achei ela muito bonitinha, velho. Mano, agora eu tô em dúvida, velho. Eu não sei se é do datapack, mas isso daqui tá muito bonito, velho. Esquece que eu disse, rapaziada. Eu não fui muito de jogar 1.17, mas se eu me lembro bem, o geoto diametista não dá spawn em lugar assim. Belezinha, essa caverna aqui parece ser bem grande e provavelmente eu acho que eu vou encontrar um pouco de ferro. Ok, encontrei, mesmo que seja pouco, dá pro gasto, velho. Porque até agora, mano, o que foi mais difícil de eu encontrar foi ferro, mano. Em seguida eu coletei um pouquinho de bagas brilhante e eu acho que dá pra comer esse negócio aqui, mano. E, rapaziada, o que der pra comer o Notch vai coletar, mano. Porque você tá ligado. Saúde em primeiro lugar. Logo depois eu coloquei meus ferros pra dar uma torrada. Consegui craftar aquele nosso escudo tenebroso. Encontrei mais um bocadinho de ferro. Saí na pancadaria com zumbi e consegui sair vitorioso. Logo depois eu consegui craftar minha primeira armadura de ferro completa. E, meu irmão, o menor tá tenebroso. Em seguida, rapaziada, depois de sair daquela caverna, eu fui à procura de algo interessante. Porque até agora, meu irmão, não é sem merda nenhuma. No caminho, meus camaradas, eu coletei um bocadinho de cana-de-açúcar. Depois de um bom tempo eu consegui encontrar uma vila. Eu já tava ficando preocupado que até agora eu não hatchei nada. Belezinha, rapaziada. Já entrei na vila. Avistei uns blocos de feno logo ali em cima. Salve, salve, Jaiusso. Sentiu minha falta, mano. Porque eu senti a falta de vocês, velho. Craftei aquela nossa inchada marota. E, em seguida, hatchei vários blocos de feno. Encontrei o primeiro baú e... Só tinha pão, velho. Logo depois, rapaziada, eu segui o meu caminho. Porque não tinha mais nada que me interessava naquela vila. Em seguida, eu parei e observei essa vista maravilhosa. Pra falar pra vocês. Se vocês querem saber como ficar bonito igual o Notch, raça pra cima. É brincadeira, rapaziada. Ah, a mim melhor. No dia seguinte, eu continuei minha exploração sem rumo nenhum. Na moral, eu não sabia pra onde que eu tava indo. Encontrei um bioma muito bonito, velho. Ele era todo cheio de flor, mano. Falando nisso, eu vou recolher algumas e entregar pra minha coroa, mano. É o seguinte, vaquinha. Não é minha culpa. Eu tenho que me alimentar. Se você quiser reclamar, reclama. Kamojang. Eu não tenho nada a ver com isso. Beleza, rapaziada. Depois de andar pra Cascalho, velho. Eu acabei encontrando mais uma vila. E eu não sei se é um bioma de neve. Se é um bioma de taiga. É os dois misturados com pântano. Chegando na vila, a primeira coisa que eu fiz foi coletar um pouquinho de abóbora. Meu irmão, essa vila tá lotada, velho. Encontrei o primeiro baú, só que não tinha muita coisa interessante. Na verdade, não tinha merda nenhuma. Ah, eu acho que o tempo tá chuvoso, rapaziada. No dia seguinte, eu continuei a dar uma averiguada nessas casas, à procura de mais baú. Porque, rapaziada, até agora eu não rateei nada de bom, velho. Rapaziada, depois de andar mais um bocado, velho. Eu acho que encontrei um cantinho onde eu vou me estabelecer e construir meu barraco. E pelo que eu tô vendo, rapaziada, essa vila parece ser bem grande. E de cara, meus camaradas, eu já encontrei um ferreiro. E meu irmão, que baú é esse, velho? Rapaziada, eu acho que o negócio ficou tenebroso aqui, velho. Muiu. Ainda bem que o Claudinei tá aqui pra ajudar nós, porque senão, fi, já era. Meu Deus do céu, rapaziada. Sai daqui, zumbi anão. Sai. Mano, se esse bicho me mata... Belezinha, encontrei mais um baú e não tinha merda nenhuma. Logo depois, eu decidi dar uma organizada nos meus itens, porque na moral, ele só tava bagaça. Rapaziada, eu não vou enrolar pra construir meu barraco dessa vez. Então, bora lá coletar essa bodega, velho. Mulher. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Retira o que eu disse, rapaziada. Saí na porrada com o esqueleto e consegui sair vitorioso. Mano, é a primeira vez que eu tô explorando por completo essas cavernas e é muito top, velho. O bagulho é muito da hora. Retira o que eu disse, rapaziada. O negócio não é tão da hora assim não, mano. Logo depois de sair na porrada com esse zumbi, eu coletei um bocadinho de ouro. Rapaziada, até que não demorou muito, eu encontrei aqui dois diamantes. Meu irmão, quase que eu perco de vista esses diamantes, velho. Meus camaradas, o negócio ficou pequeno aqui pro notch, velho. Mas eu acho que vale a pena esse esforço por alguns diamantes. Ou talvez não, velho. Meu Deus, velho. Olha o tanto de mob. Agora lascou. Belezinha, meus camaradas. Vocês estão preparados para andar sobre a lava? Não, não. Ai, vou morrer. Não, não, não. Meu Deus, eu pensei que ia morrer agora. Que agonia me dá, rapaziada, andar sobre a lava e não ser o Sergin, velho. Belezinha, encontrei aqui mais um diamante. E, rapaziada, é impressão minha. Mas ultimamente só tô encontrando um diamante. Literalmente um, velho. Meu irmão, acho que eu fiquei muito preso no Alpão 16, velho. Que agora eu não sei distinguir se é o Datapack ou se é o 1.17 mesmo, velho. O tamanho dessa bodega, velho, velho. Encontrei um Geodo, rapaziada. E eu vou ratear tudo porque esse bloco aqui é muito bonito. E é muito satisfatório quebrar ele. Mano, eu realmente não sei se ficou fácil ou difícil de encontrar diamante nessa nova versão. Eu realmente estou em cima do muro, velho. Rapaziada, eu encontrei um spawn de aranha e eu não tinha tocha para tampar esse spawn. Então eu tive que ratear rapidão antes que eu viesse a falecer. Meu irmão, eu tô pensando em me mudar aqui pra baixo, velho. Olha que coisa linda, mano. Meus camarada, adivinha quem que eu encontrei, mano? Aquelas lulas brilhantes. Mano, é muito top isso daqui, velho. Nem parece que eu tô no Minecraft. Em seguida, rapaziada, meu coração quase que sai pela boca, mano. Eu jurava que ia dar um mergulho nessa lava. Antes de sair dessa caverna, eu vou aproveitar pra coletar um bocadinho de obsidian. Porque eu realmente sempre esqueço de coletar essa bodega véia. Belezinha, rapaziada. Consegui sair daquela caverna cavernosa. E, meu irmão, essa vila tá estranha, mano. Não é a vila que eu tava antes. Pelo simples fato de, na outra, não ter esse portal em ruínas. Mas não tem problema algum, rapaziada. Já que a gente tá aqui, mano, vamos ratear esse portal. E meter o pé pra casa. Hum, um ferreiro, rapaziada. Antes de meter o pé, eu não posso deixar esse baú pra trás. Eu tenho a obrigação de coletar todos os baús de todas as vilas. É uma missão que o Notch me deu. E sempre que eu encontrar alguma vila, eu tenho que ratear pelo menos um bloco de feno ou trigo. Ok, agora sim. Essa é a vila onde eu tô hospedado. Beleza, gente. Agora eu vou guardar esses itens que a gente coletou nessa mineração. Até que ela foi boa, mano. Eu pensei que eu ia ser péssimo nessas novas cavernas cavernosas, tá ligado? Logo depois, meus camarados, eu deixei a preguiça de lado. E comecei a construir meu barraco. Meu irmão, pensa num negócio que demorou, velho. E comecei a construir meu barraco. E pra finalizar, rapaziada, eu coloquei essas plantas da nova versão. Que eu acho ela bem bonita. Agora chegou a parte mais chata que eu locomover esses itens até a nossa nova casa. Sério, um carro do ovo bem na hora que eu tô falando, velho. Tchau, tchau. Logo depois de dar uma boa organizada, Eu decidi dar uma limpada no terreno pra eu começar a mexer com os animais. É o seguinte, minhas queridas. Vida nova, lar novo. Vocês podem ficar tranquilos aqui lá, vai ser bem tranquilo. Vai ser bem na paz. Já aproveitei pra dar aquela alimentada nos meus alimentos. Mano, é o seguinte, rapaziada. Tá vendo esse portal atrás? Eu tinha construído ele e pensei que tava gravando. Mas o mongoloide aqui esqueceu de colocar pra gravar. E eu não ia tirar obisíndia por obisíndia só pra mim começar a gravar de novo. A preguiça falou mais alta. Então, qualquer coisa, é isso. Eita lasqueira, mano. Será que quebrou meu portal, mano? Ué, não quebrou não, velho. Meu irmão, que susto, velho. Bom, no momento eu só vou dar uma bisdoiada. Porque é como o sábio disse. A gente não está preparado para qualquer tipo de batalha. Ainda mais só o pó da rabiola, velho. Mano, eu ainda vou me infartar nesse jogo, velho. Não é possível. E não é que o Manonote tá com sorte, velho. Duas torres do Bastion. O Maus até coça pra ratear, velho. Logo depois, rapaziada. Eu comecei a dar uma explorada por esses biomas novos. E esse deserto tava meio estranho, mano. Ele tava soltando as partículas que é do bioma de basalto, velho. Em seguida eu encontrei uma pirâmide toda bugada, mano. E logicamente que eu fui dar uma averiguada. Belezinha, gente. Eu me lembro de ter visto uma vila bem aqui na frente. Ok, cheguei aqui na vila. E desculpa, Robson, mas eu vou precisar dos seus ferros. Em seguida eu encontrei uma sala cheia de livro, mano. Passei a mão em tudo. Logo depois, rapaziada, eu decidi ir embora, mano. Já rateei tudo que eu tinha que ratear nessa vila. Missão concluída. Só que no caminho eu acabei encontrando uma torre dos Pillage. E é claro que esse mongoloide aqui tinha que dar uma averiguada nessa bodega, velho. Meu irmão, moiou, velho. O negócio ficou tenebroso aqui pro norte. Ah, mas isso não vai ficar assim, não, velho. Pera um pouquinho. Pera. Agora vai. Dá uma grafitada no nosso isqueiro maroto. É o seguinte, Pillage. Você precisa morrer pra continuar vivo. Então, adiós. Mano, eu nem sei porque eu insisto em ratear as torres dos Pillage. Porque, na moral, não tem merda nenhuma, velho. Em compensação, eu posso fazer o regaço nessa torre, velho. Ai, ai. Eu pensei que ia ser um pouco mais emocionante. Já no meu barraco, rapaziada, eu comecei a alimentar meus alimentos. Logo depois, rapaziada, eu lembrei que eu tinha três sela. Então, eu decidi ir atrás de uma alazão. Consegui encontrar eles. Agora, vamos ver se a gente vai ter alguma sorte de primeira. Primeira tentativa, não. Segunda, também não. Agora, na terceira, vai. He he, boy. Falei pra vocês, mano? Meu irmão, é o seguinte. Eu vou deixar vocês escolherem o nome desse pangaré. Se caso esse vídeo tiver um bom feedback, eu vou trazer 200 dias. Beleza? E o comentário que tiver mais like, vai ser escolhido. Comecei a me preparar pra dar uma averiguada naquele Nether. E ver se a gente consegue ratear algumas coisas. Algumas não. Ratear tudo mesmo, mano. Belezinha, rapaziada. Acabei de chegar perto da torre do Bastion. Agora, o clima vai ficar um pouco tenso. Mano, é o seguinte. Acabei de entrar aqui. E até agora, não trombei nenhum daqueles mobs a pilão. E tomara que continue assim. Adivinha quem já está esperando eu pra dar boas-vindas, mano? A sorte minha é que o QI desses mobs não são muito bons, velho. Os caras estão se matando. Quer ver, rapaziada? Que eu vou matar esse mob sem contato físico, mano. Dá um ligue. Falei pra você, velho. Sem mais enrolação, vamos dar uma olhada nesses baús. Meu irmão, isso sim é um baú de respeito, velho. Mano, eu tô muito espantado, velho. É a primeira vez que eu acho um baú com isso tudo de item, mano. Que eu me lembro, na verdade, que eu já rateei tantos. Velho, essa bodega verde, esse mob, é muito apelão, filho. Ele tem um dano muito absurdo, cara. Ainda mais eu, só o poda gaita, não vai aguentar um tapa. Mano, é o seguinte, velho. Eu não acredito que eu tava deixando esse ouro pra trás. Onde já se viu o Nott e deixou algum ouro pra trás, velho? Pelo amor de Deus. Ok, eu acho que eu me meti numa furada agora. Belezinha, consegui assassinar todos eles. Agora vamos dar uma olhada nesse baú. Beleza, gente. Falta pouco pra mim invadir a outra torre. E o bom é que os ouro tá bem perto, velho. É, ok. Eu acho que agora eu tô um pouco mais seguro. Dá pra mim ratear esses baús na paz. Mano, é sério isso, velho. Duas picaretas com toque de seda. Meu irmão, que baú é esse, velho? A sede vai estar na descrição, rapaziada. Aqui não é possível. Ai, ai. Agora vamos embora. Antes que aconteça algum desastre. Mano, eu tive sorte que meu portal deu de spawn bem do lado das torres. Então, eu não preciso andar pra cascalho pra voltar embora, velho. Chegando no meu barraco, eu já aproveitei pra guardar esses itens que a gente conseguiu ratear com sucesso. Em seguida, eu tentei dar uma decorada no meu barraco. Mas eu não sou bom nisso, então, se ficar feio, vai ficar assim mesmo, que eu não vou mudar. Belezinha, gente. Craftei um suporte de armadura. Coloquei as peças que eu rateei lá na fortaleza. E craftei o restante que faltava. E agora sim, rapaziada. O fundima completo. Agora o note vai ficar tenebroso, hein, velho. Logo depois, meus camaradas, eu tirei um tempo pra alimentar meus alimentos. Plantei aquelas canas marotas. É o seguinte, rapaziada. Antes de eu começar a mexer com a minha armadura, eu me lembro que eu tinha encontrado um spawn aqui por perto, tá ligado? Então a maneira mais fácil de a gente conseguir XP é usando esse spawn para construir uma farm. Bom, eu acho que tá por aqui o spawn. Se eu me recordo bem, eu marquei as coordenadas e estavam andando nesse ponto. Beleza, encontrei o spawn e... Meu Deus do céu, pera aí. Ok, agora eu acho que tá um pouco mais tranquilo. Só deixa eu colocar tocha nessa bodega, velho. Bom, rapaziada. Depois de construir essa farm de XP, eu basicamente vou construir um caminho que facilita a passagem pra mim chegar aqui nessa farm. E eu tive um pouco de sorte, rapaziada, que a distância que separa essa farm do meu barraco é apenas um lago. Então é só fazer uma ponte. E belezinha, rapaziada. O resultado foi esse. Eu até que gostei. Mano, na verdade é só uma ponte, velho. Em seguida, rapaziada, eu já aproveitei pra dar uma alimentada nos meus alimentos. Meu Deus, velho. Olha o tanto de gado. E se fosse na vida real, meu irmão, eu tava rico. Bom, rapaziada. Eu acho que chegou a hora da gente ir atrás desse jacholote. Já vou gravitar uma quantidade bem daora de balde. Porque eu vou passar a mão em vários, velho. Tomara que eu consiga aquele raro, que eu acho que é um branquinho, mano. Só que no caminho eu tive que entrar em algumas batalhas. E, mano, por que essa aranha tá com partículas de poção, velho? E, velho, a bichinha tá rápida demais, mano. Belezinha, encontrei um diamante. Meu irmão, eu achei um negócio assim daora aqui, velho. Será que eu consigo achar, usar achocolatado, mano? Mano, e não é que foi fácil, velho. Acabei de achar dois jacholotes amarelo. E pode ficar tranquilo, filhotinho, que eu não vou te deixar órfão. Rapaziada, eu tava andando aqui nas cavernas procurando usar achocolatado. Eu acabei de achar um spawn de zumbi. Só que eu vou quebrar ele, porque eu tô muito longe do meu barraco. Então, não faz sentido eu manter esse spawn aqui, se eu já tenho uma farm de cispi. Eu só vou dar uma rateada nesse baú. Velho, eu acabei de achar mais alguns. E um deles tem cor de cocô. Beleza, acabei de achar um rosinha. E, mano, eu tô querendo achar um raro, velho. Se eu não conseguir achar, eu vou ficar na bad. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei se daqui é o raro, se eu tô falando alguma merda. Mas eu achei um diferente aqui, velho. Eu gostei. Bom, rapaziada. Missão concluída. Consegui achar, usar achocolatado. E eu acho que eu consegui achar até um raro. Belezinha. Agora eu vou dar uma farmada no cispi. Pra eu começar a encantar minhas ferramentas. Porque logo, logo vai ter pancadaria. Vai ter bicuda na casa. E o Ender Dragon que me espera. Belezinha, gente. Já farmei um pouco de cispi. Agora vamos encantar nossas ferramentas. Porque eu soltou o pó da gaita. Rapaziada, é o seguinte. Depois de farmar um pouco de cispi. Eu decidi construir uma mesa de encantamento. Só que o Mangoloide aqui nem tinha construído o lugar ainda. Então eu tive que construir essa bodega, velho. Eu decidi construir uma mesa de encantamento. Belezinha, gente. Terminei de construir aqui o lugarzinho onde vai ficar a mesa de encantamento. E até que ele ficou bem bonito. Só que tem um problema, mano. Como que eu vou conseguir as bancadas de livro se eu não tem um livro? Então a única solução é assassinar esses gado. Eu não queria, mas foi parte do jogo. Então me desculpem. Ok, rapaziada. Eu vou precisar também de um pouco de cana de açúcar. Pra gente fazer aqui o nosso famoso papel. Beleza, gente. Agora é só craftar umas estantes de livro. E colocar elas num lugarzinho onde faça a gente chegar no nível 30. Bom, agora vamos ver se a gente tem um pouco de sorte com alguns encantamentos. E meu irmão, e não é que o Notch tá tenebroso, mano? Na verdade, tá mais tenebroso ainda. Porque é o seguinte, rapaziada. Eu decidi ir pro Nether. E eu não quero passar um sufoco danado lá, não, velho. Então eu vou ficar pelão aqui. Descer o sarrafo em todo mundo, mano. Beleza, gente. Consegui encontrar a fortaleza. E agora o negócio vai ficar tenso, mano. Já estou dentro da fortaleza, rapaziada. Agora é tomar cuidado. Porque qualquer movimento em falso, eu venho a falecer. E acabou o vídeo. E aí E aí Bom gente, vamos embora Coletei aqui as Blaze Roots que eu queria Eu acho que é o suficiente Só que eu tô vendo que eu vou ter que passar pelo bioma do Javali do Capiroto Belezinha rapaziada, adivinha quem já tava me esperando Pra dar aquele carinho de sempre O próprio Javali do Capiroto Mano, é o seguinte, eu observei o Sergin lá embaixo E o bioma que eu quero coletar Algumas Enderpeel está lá do outro lado Então a maneira mais fácil de a gente se locomover até lá É pegando uma carona com o Sergin É o seguinte, Sergin, você vai ter que ficar aqui rapidinho Mas eu já volto, mas se você sumir Eu não vou atrás de você não Você vai ficar vagando aí sem dono Beleza gente, já coletei aqui as Enderpeel Eu acho que esse daqui é o suficiente Chamei o Sergin e a gente vai se embora agora Missão não concluída rapaziada Eu tive que deixar o Sergin lá Porque não tinha condições de eu trazer ele pra cá mano Bom rapaziada, chegou o dia E a hora da gente deixar o sarrafo nesse Ender Dragon Pra isso eu vou ter que separar um bocadinho de coisa Pra mim tá levando Belezinha gente, terminei de separar os itens que eu vou levar pra batalha E tomara que a Strangerhode não esteja tão longe velho Porque eu vou andar pra Cascale hein Ai ai, como o dia tá maravilhoso hoje velho Adeus minhas queridas vacas E adeus minhas queridas ovelhas Quem sabe eu volte e continue te alimentando Logo depois rapaziada eu fui à procura da Strangerhode E meu irmão, pensa no menor que vai andar pra Cascale agora Belezinha gente, acabei de encontrar essa Strangerhode E meu irmão, agora eu tenho que encontrar esse portal velho Eu não aguento mais andar Ok rapaziada, eu encontrei aqui o portal Agora eu só vou completar ele com os olhos do Ender Meus camaradas, chegou a hora de a gente descer o sarrafo nesse Ender Dragon Ele que me espera velho Música 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 Ai ai rapaziada, eu vou ficando por aqui Eu espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo Porque realmente deu um trabalho danado Então é isso rapaziada, eu vou ficando por aqui Até a próxima Um beijão do Norte Fui